Eu vivo num quarto triste, num leito frio de um hospital A mim só a dor existe, é muito sério este meu mal Estou condenado a morte e eu já nem posso me levantar Eu sou de São João de Iracema, eu gosto de viola mais por incentivo do vô, né? Eu sou a terceira geração de vioeiro da família, meu vô me incentivou bastante, minha família também Eu ganhei bastante viola do meu vô, inclusive Meu vô tem até uma coleção de viola, bicho, ele me deu, deixa eu ver, de dez ele me deu oito Olha que beleza, ele me deu muita viola Queria eu ter pernas firmes, se andar na vida eu pudesse Queria onde existe a forma... Eu comecei pequenininho, eu via ele tocando, ia lá cutucar a viola Moleque de dois anos de idade arranhando viola Eu falei, sai menino! Mas eu ia lá arranhar mesmo assim Acabou que ele viu, esse moleque tem potencial, vou dar uma violinha pra ele Aí ficou, fui crescendo, fui aperfeiçoando, fui gostando mais, adquirindo disco, comprando muito disco pra ouvir e foi assim No começo da estrada eu saí na cabeceira Fui andando devagar, levei água na peneira Pra molhar o pé de vento que no mundo faz poeira A noite não é serpente, nem tem a boca sem dente Mas engole a tarde inteira A noite não é serpente, nem tem a boca sem dente